Aqui é onde eram plantadas as mudas, e para depois irem para as covas aqui. Você percebe que é na beira do rio, porque a maconha precisa ser bem rigada. O espaço aqui é enorme. Podem ver? Isso, mais pé de maconha aí, pode filmar aí, plantação enorme aí, isso a gente já destruiu outras para lá. Estamos aqui nesse roçado aqui, o vagabundo deixou tudo aí, deixou a moto ali, vai tentar arrotar essa moto. Entendeu? Acabando com mais uma plantação de maconha. Aqui elas estão começando agora. Aí. O cara passa o dia todo. Aqui já está queimado. Tem um gigante bacana. Tem um gigante bacana. Tem um gigante bacana. Tem um gigante bacana. Tire um gigante... décorrent, problema. Tem um gigante... Vamos lá. 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 Uma grande plantação de maconha. Aqui como vocês estão vendo, de um lado diferente. Tudo aqui, pessoal, é maconha. Vamos lá. Ali, pessoal, os policiais recolhendo a plantação. A plantação enorme aqui, ó. Vamos lá. Vai pegar a casa dos malacos. Dos cidadãos, dos cidadãos, os indesejáveis. Os indesejáveis aí, os indesejáveis aí, os policiais civis detonaram todos os canteiros e agora estão tocando fogo no barraco, o barraco dos malacos, que estavam aí vendo aí a plantação crescer para depois colher e levar para a sociedade aí para arrebentar. Entendeu? Sem pena. Sem pena. Mas aí, mas aí, mas aí, agora, bota a foto agora. Uma hora, missão cumprida. Uma hora, missão cumprida. Uma hora, missão cumprida.